Um domingo péssimo para o futebol do extremo sul, resumindo, é que o Inter Municipal acabou tanto para a seleção de Porto Seguro quanto para a Dita Marajú, acabou de forma precoce. Acompanhe agora como foi a partida entre Porto e Crisópolis. Joga no ar. A seleção de Crisópolis não se deixou intimidar pela torcida de Porto Seguro que lotou a toca do Gaiamu e foi para cima do adversário. Aos oito minutos do primeiro tempo, Léo Camisa 8 abriu o placar. Aos 15, foi a vez de Ricardo fazer o dele. Na sequência, o zagueiro Macinho de Porto Seguro derrubou o centroavante do Crisópolis dentro da área. Pênalti. Esquerdinho cobrou e o goleiro Neilton defendeu. O segundo tempo foi marcado por muitas faltas e tentativas de gols nos dois lados. O Porto Seguro bem que tentou a virada, mas não conseguiu. E o que parecia impossível aconteceu. A seleção perdeu dentro de casa diante de sua torcida. Essa foi a única derrota do time na toca. Com o resultado, Porto Seguro se despede do Intermunicipal 2011. Sempre tem que sair um vencedor. Infelizmente, a gente não conseguiu mais essa vitória, mas levanta a cabeça que ano que vem tem mais. Quem sabe a gente consiga passar para a semifinal. A torcida saiu satisfeita com a atuação do time no campeonato. Eu acho que está de bom tamanho. A seleção faltou um pouco mais de investimento, material humano mesmo, sabe? Então, eu acho que o resultado foi bom. O pessoal de Porto Seguro está satisfeito com a campanha do ano passado. E não está recebido nada com o pessoal de agora, não. Está ótimo. A gente tinha quase que certeza, 100%, que a gente saía daqui com a vitória e passaria para outra fase, até com uma certa facilidade. Bom, fica a tristeza, mas também fica aí, né, essa campanha que não pode ser considerada ruim chegar até as quartas e final de uma competição tão difícil. Lá em Valente, a seleção de Itamaraju perdeu por 2x0 e também está fora do campeonato intermunicipal. As semifinais seguem. Valente enfrenta Santa Cruz e Crisópolis joga contra a seleção de São Francisco do Conde. Para nós, é esperar o ano que vem. E quem sabe, né, Teixeira de Freitas não vai ter um estádio aí para a gente que gosta de futebol ficar na torcida no Intermunicipal também aqui em Teixeira de Freitas. Torcei para Itamaraju, torcei para Porto Seguro, torcei para Belmonte e outras cidades. Mendeiros Neto também participa, Prado. E também Teixeira de Freitas fica a nossa vontade aí.